Música Olha aí galera, olha Largada aí, a largada galera da categoria mirim Categoria mirim galera, os pilotinhos aí, olha Olha aí galera, olha Importadazinha, KTMzinha galera, olha KTM importada, é monstro E aí galera, olha Aí é bonito, hein galera É bonita galera, e aí Mourinho Ela bate aí no meio, mano Cadê a moto? Cadê a moto? Vem cá Olha aí, tá com problema ela, né Tem que eu dar um negócio ante ela, que é de agulhinha Vixe, aí de alumínio só em Fortaleza Ou em Tapipoca, não Faz não, acho que não Ah galera, você não acha que essa mordida é pra montar um papel? Eu acho que não Só se tiver soda, né Ele faz, eu não sei se ele tem a soda E aí galera, categoria mirim Vixe, olha, o carinha ali já caiu já, galera Na subida já Aí ó Já passou na frente o molequezinho ali, ó Aí a KTMzinha caiu ali, galera O menino Tava em primeiro O moleque já foi Acelerando pesada E sabe como é, né galera Não é brincadeira não Olha aí, olha Olha aí, olha aí Olha o molequezinho ali caiu, galera Conversa, mano Foi aí de novo Acabou isso Ah, o menino tava em primeiro, galera E... O que foi que aconteceu? Passa também o Israel Ele, mano, é o filho do Renato Da Força Livre, mano Eu acho que é ele, ó Acho que tá o Renato ali, ó É ele, mano É o filho dele O menino tava na frente, galera Caiu do lado pra outro, menino Ele pega, mano Ele anda bem, mano Aí, ó Ele anda ligeiro Vai com apoio, ó Aí, galera, ó Acelera o moleque Não é brincadeira não É por isso que ele cai, mano Que acelera muito Tá certo, mano É isso aí, mano É acelerar mesmo Tem que acelerar mesmo, mano Só cai se acelerar, galera Porque se não acelerar Como é que vai cair? É mais impossível Vai pra onde? Vai na mão Por que? Tá aqui, meu filho Tô gravando pra nós É pra nós aqui Eu tô arrumando pra tua Bota pro canal Porque o vídeo fica grande Eu gravo aqui Eu gravo aqui a 12 minutos Eu acho que é pra você mesmo, né, mano Não, não é, mano Vai, Renatinho Olha o Isaéu Acelera o Isaéu É? Vindo bonito Na moto amarela Ah, tá Não, melhor Não, o problema é que ele deu Dois vacilando em cima do outro Em cima do outro Em cima do outro É vacilando, mano Andando ligeiro essa pôr, mano, tá aí o homem aí, ó Andando ligeiro, galera, acelera aí E aí, olha, aquela moto ali, tá aí, mano, quebra a mulher Eu tinha uma moto aí, mas só que o pai vendeu Desce um puto, gente, tá ali, quebra a ela também, senhora Aquela KTM é 50, né, eu acho Acho que é assim, aí Depende, se fazer o portado é 50 Aquela KTM é 50, o portado Aí, galera, tá acelerando muito, galera, mas deu dois vacilos grandes Aí tá muito atrás, meninozinho, mas o meninozinho anda, viu É porque qualquer vacilozinho aqui mesmo, né, já era Já era Mas anda, viu, meninozinho, anda É brincadeira, não Bora agilizar, galera, categoria Mirim Viu, categoria dos meninos Dos mini-pilotos, galera, futuramente vai ser os pilotos, viu Os homens anda Me der minha puxa lá Não vou botar mais aqui pra cá, não Ah, dá na minha Ah, dá na minha Viu, tá na minha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto